11 horas e 3 minutos, nós já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV Tempo, agradecendo sua participação e audiência no programa agora, o programa da sua comunidade. Nós estamos ao vivo para Parintim, Estefé, Coari, você que nos acompanha na região metropolitana de Manaus, obrigado pela audiência ao Careiro da Varze, a Careiro Castanho, Manaqueri, Manacapuru e Iranduba, que estão ligados com a gente todos os dias e participando pelos nossos telefones, o 3307-3951 e 3307-3952. Quem está com aquela internet mais ou menos ainda interage conosco por meio do número do WhatsApp 981-16-3529. Neste bloco, o Agora fala de um problema sério. Antes, nós trazíamos aqui a informação de desovas de corpos na zona oeste da capital, inclusive fizemos até reportagens especiais mostrando esse problema da ausência de segurança e de áreas afastadas no Tarumã, por exemplo, que eram muito utilizadas para essa prática criminosa. No entanto, de uns tempos para cá, a situação tem mudado e um dos pontos que deveria estar sendo usado e que foi usado para levar saúde e vida para muita gente durante muito tempo, agora está praticamente desvirtuado. Marcelo Aymar. Pois é, Amaral, você está falando da Santa Casa de Misericórdia, que por muito tempo atendeu e cuidou da saúde dos manauaras aí. Hoje o prédio está fechado, meio que abandonado, abandonado mesmo. E aí, o que foi encontrado lá, já pela segunda vez somente esse mês, foi uma ossada. E aí a gente vai trazer mais um caso desse que acontece na Santa Casa, zona central da cidade, no centro da cidade, ossada dentro da Santa Casa de Misericórdia. A que ponto que chegou aquele prédio que por tanto tempo atendeu a saúde dos amazonistas? Vamos conferir a matéria, na tela. A polícia foi acionada no fim da manhã. Peritos da Delegacia de Homicídios isolaram a área. A ossada estava enrolada em um colchão. Como a ossada foi encontrada dentro de uma cisterna, o corpo de bombeiros foi acionado para esvaziar o reservatório de água e averiguar se há outros corpos no local. Os bombeiros trabalharam mais de quatro horas. Nenhum outro corpo foi encontrado. Esse é o segundo caso em menos de um mês. Quem trabalha próximo à Santa Casa tem medo do aumento da violência na área. Menos de dois meses já encontrado, já o segundo já, né? No final do mês agora foi encontrado um. Agora mais outro. A gente está até se admirando, assim. É muita... A gente fica até com medo. A ossada foi encaminhada para o IML, onde vai ser feito o exame de DNA para identificação. O caso é investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Olha só que situação. E é isso que acontece, infelizmente, com o prédio abandonado. A Santa Casa de Misericórdia, por anos, por décadas, trouxe muitos bebês ao mundo, né? Foi maternidade também. Muita gente vinha do interior para poder ser atendido na Santa Casa de Misericórdia. Buscava atendimento na Santa Casa de Misericórdia, que por muito tempo, inclusive, foi referência em saúde. Hoje se encontra assim. Um local abandonado. Um local que muitas vezes é utilizado para consumo de torpecente, para usuários de drogas. E agora sendo usado para esconder corpo. Olha que ponto que chega. Infelizmente, a Santa Casa de Misericórdia é uma entidade com muitos débitos, débitos trabalhistas, impostos federais, estaduais e municipais. E é um problema, porque ninguém quer assumir essa responsabilidade e ninguém quer colocar de novo a Santa Casa de Misericórdia em funcionamento. Até porque se discute se realmente vale a pena, devido a quantidade de débitos que se tem. Agora é fato, Amaral, que tem que ser resolvido, né? Tem que ser resolvido o que vai se fazer com essa estrutura, né? E se essa estrutura tem condições de receber um outro suporte, um outro hospital. Porque não pode ficar um local desse, desse tamanho, amplo e largado, entregue às baratas, para que todo mundo chegar e fazer o que quiser e bem entender. E até matar e esconder o corpo, como a gente acabou de trazer aí mais uma alçada, bem encontrada lá na Santa Casa, Amaral. Exatamente. Trata-se de um prédio que faz parte do conjunto arquitetônico histórico do centro da capital amazonense, que há muito tempo está abandonado e que agora é alvo de um projeto. Um projeto de reestruturação que pretende transformar esta área toda em um hospital de referência no tratamento do câncer infantil. É um projeto caro, que depende ainda de verba e verba federal para ser desenvolvido. Mas, enquanto isso, o que a gente observa é que ao redor existem tapumes. Tapumes foram colocados ali para evitar a entrada de pessoas. E no centro da capital, não adianta você colocar tapume em obra se não tem segurança. Sem segurança privada ou pública, não sei qual é a segurança que deve ter especificamente aqui, já que trata-se de um projeto público. Mas, sem segurança, vai acontecer o que já aconteceu com a biblioteca, a biblioteca municipal que fica ali pertinho também, que estava em reforma. Colocaram tapumes e aí os vândalos entraram, levaram todas as letras centenárias da fachada, letras de cobre. Ou seja, é um problema sério de segurança no centro da capital, que também a gente não pode pensar na reestruturação do centro de Manaus simplesmente com pintura de fachada. Existem prédios históricos a respeito da Santa Casa que estão simplesmente abandonados e que precisam de um projeto de reestruturação, inclusive da parte de segurança. Não é a primeira vez que se encontra gente morta no prédio da Santa Casa. O que está acontecendo? Estão matando pessoas e jogando lá. É isso que está acontecendo. Estão matando pessoas e abandonando os corpos lá. E isso mostra e demonstra claramente que não existe segurança nessa área, ao ponto de alguém matar outra pessoa, levar, enrolar num colchão, jogar dentro de uma cisterna. E, olha, é interessante ainda, porque a gente levanta aqui algo importante que precisa ser averiguado pela especializada em homicídios e sequestros. Marcelo Asmar, alguém, alguém falou que havia uma ossarda humana dentro dessa cisterna. Alguém certamente deu a informação, porque, do contrário, eu lhe faço uma pergunta. Seria possível encontrar essa ossada humana dentro de uma cisterna, enrolada num colchão de um prédio abandonado? Não. Impossível. Impossível. Então, alguém falou. Então, o que demonstra que alguém queria que esse corpo fosse encontrado, que essa ossada fosse encontrada. Então, a linha de investigação parte daí. E, além, é claro, de todo o problema, de toda a problemática de segurança que existe com relação a esses prédios históricos, alguns, inclusive, em fase de projeto, junto ao IFAM, junto ao PAC Cidades Históricas, que é uma linha de financiamento do governo federal, que aqui para Manaus tem diversos projetos. No entanto, apesar do projeto estar aprovado, não tem verba. Aí, o que é que acontece? O prédio fica cercado por Tapume, com projeto aprovado, enquanto o governo federal não libera a verba, vira depósito de gente morta. É o que está acontecendo agora. É um cemitério, né? Marcelo Asmar. O que, em outro momento, Amaral, foi um hospital que curava pessoas, que fazia com que pessoas saíssem bem de saúde. Hoje está virando um cemitério. Um local de desova de corpos, de desova de cadáveres. É uma tristeza. E olha só, olha só, uma ossada. Para chegar a ser ossada, um corpo passou muito tempo aí. Sem que ninguém percebesse, sem que ninguém sentisse o cheiro, para ver como está abandonado o prédio. E óbvio que é um patrimônio público, e o patrimônio público não pode ficar largado e entregue às baratas, como está o prédio da Santa Casa de Misericórdia. 11 horas e 10 minutos, vamos atualizar informações para você sobre a menor, Graziele, que foi encontrada morta por asfixia no ramal em Autazes. Ontem à tarde, os suspeitos do assassinato da menina foram apresentados aqui na cidade. E, de acordo com as investigações, um pedido de pensão de R$ 100,00 foi o motivo do crime. Olha só que tristeza. Vamos acompanhar a matéria. Gilbervan de Jesus, de 33 anos, é o pai da menina. Gilmara França Souza, a madrasta. Segundo a polícia, os dois ainda contaram com a ajuda de Gilber Milson de Jesus, tio de Graziele. Frio, Gilbervan tenta explicar o que, para a polícia, já tem uma linha lógica. A gente estava fazendo todos os ramais, né, da comunidade do Sampaio até a cidade. Todos. Mas por que essa ideia de que ela poderia ter ido para um ramal? Porque a gente foi para... Porque a descrição que o garotinho, que... Quando nós ficamos sabendo a notícia, né. A madrasta chora na tentativa de se defender das suspeitas. Eu sou mãe, eu tenho uma filha de 10 anos, que inclusive não pode nem sair, porque as pessoas ficam ameaçando a minha filha, assim, eu não tenho culpa e ela muito menos, Jesus. Nenhum dos três confirmam qualquer participação na morte da menina Graziele dos Santos, de 9 anos. Mas para a polícia, o conjunto de provas não deixa dúvidas da participação dos três na morte da menina. Ainda assim, um exame mais detalhado de DNA deve reforçar as acusações. Uma cadeia de provas e uma cadeia de custódia, inclusive, muito rica em termos de elementos de informação. E agora, com a prisão deles, a prisão deles serve justamente para poder ultimar as investigações. E o fato da coleta de material para comparação e tal, é justamente nessa fase com a possibilidade da prisão deles. Temos filmagens da rua AZ1, ou estrada AZ1, que dá acesso ao ramal do Tumbira, em que consta o Siena passando em alta velocidade. Temos depoimento de uma pessoa que anotou cinco caracteres da placa do Siena e que coincidem com a placa do veículo do Gilbervan. Essa pessoa declara que foi uma mulher que puxou a criança para dentro do carro e essa mulher tem um sinal embaixo da boca, entendeu? E coincide com o sinal que a Ujimara tem. Eles devem ficar aqui na capital à disposição da polícia até a conclusão do inquérito. A justiça entendeu por meio das provas e expediu um mandado de prisão temporária. Ele falou para os guardas municipais que ele já tinha revistado no ramal do Tumbira. Por que ele pensou em primeiro lugar em analisar o ramal do Tumbira? Se mal ele ficou sabendo que a filha tinha desaparecido, sabe lá por quem? Se só a mãe até então sabia. O crime chocou a cidade de Altazes, a 110 quilômetros da capital. Graziele dos Santos Costa desapareceu no dia 17 deste mês, enquanto brincava com outras crianças em uma pracinha. Ela foi encontrada morta dois dias depois em um ramal na área rural do município. O IML concluiu que ela foi morta por asfixia e segundo a polícia o crime foi motivado por um pedido de pensão no valor de 100 reais. Gilbervan se negava a pagar a pensão porque não reconhecia a menina como filha. Olha só que situação, né? Olha o que a gente está trazendo para você. E olha a linha de investigação que a polícia traz, que os investigadores trazem para poder chegar à autoria desses três aqui. Uma série de coincidências que eles negam e o fato deles negarem não significa nada para a polícia quando outras provas vêm aparecendo e vêm sendo demonstradas durante o inquérito policial. O Siena, o pai tem o Siena, a gente traz aí essa informação e ainda a delegada vem dizendo lá por que ele disse que não é que já tinha investigado, que já tinha olhado lá no ramal Tumbira. Porque ele não queria que ninguém chegasse para encontrar o corpo da filha que estava lá. Então é uma série de informações, testemunhas, câmera, uma série de outras circunstâncias que vão aparecendo durante as investigações para se chegar a essa autoria. Agora vem ali a madrasta dizendo eu tenho uma filha, eu tenho uma filha e ela está sendo ameaçada. E como é que fica a mãe da Graziele que perdeu a filha? A situação da mãe da Graziele não é só que a filha dela está sendo ameaçada, a filha dela foi morta. E a gente vê esse pai dando aí essa notícia, esse homem dando uma notícia, que qualquer homem dentro de uma situação dessa já se compadeceria por se tratar de uma criança que foi morta. Nove anos a Graziele tinha, nove anos. E ele não, ele gagueja mais do que não sei o quê. Quando o Amaral foi lá e fez a pergunta para ele, gaguejou mais do que não sei o quê, não soube explicar por que motivo ele tentou dar um desvio ali nos investigadores para não chegar até o ramal Tumbira, que também estava ajudando ali na procura do corpo da criança. Quer dizer, uma série de informações desencontradas que os três entregam, que os três dão e que a polícia não cai. Porque é muito tempo. Amaral, além da experiência de campo, a experiência de investigar o crime ali pessoalmente, que esses policiais, esses delegados têm, eles ainda estudaram, foram treinados para isso. Então eles sabem pegar quem é que está mentindo e sabem direitinho chegar durante o depoimento em contradições que acabam indicando quem são os verdadeiros autores. E se esses delegados todos, vejam vocês, foi o delegado de Autazes, veio o delegado, foi investigador daqui, da Delegacia de Homicídios e Sequestros aqui de Manaus para ajudar nas investigações lá. Aí os três querem dar uma volta nos investigadores. Aí é para acabar, né, Amaral? Ainda bem que esses investigadores, essas pessoas, são pessoas treinadas, são pessoas habilidosas para se chegar à autoria de crime, independente de confissão ou não. Porque nem todo mundo tem a coragem ali de confessar e assumir o que foi que fez. Se fez, assume logo, assume a responsabilidade, paga o que tem que pagar para a sociedade e fica logo quitte. Se bem que com morte, nunca tem que... A gente nunca quita, né, dívida com morte. Porque o que vai fazer? A criança perdeu a vida, a família perdeu o convívio da criança e eles estão aí vivos para contar a história. Amaral? Uma dívida de sangue, uma criança, nove anos, perdeu a esperança de ter realizado os sonhos. Imagine você quais são os sonhos de uma criança de nove anos e esses sonhos foram destruídos por essas pessoas que são suspeitas. Por enquanto, não foram condenadas e são consideradas inocentes até que se prove o contrário. Mas eu vou dizer uma coisa para você que está nos assistindo porque eu estive lá no momento dessa apresentação. São pessoas frias, extremamente frias e de uma cara de pau inacreditável. Inacreditável. O conjunto de provas levantado pela polícia é suficiente, tanto é que a justiça assim o entendeu e determinou a prisão provisória. Então, estão presos. Estão presos para que sigam as investigações. É importante eu dizer isso. As investigações não pararam com a prisão deles. O caso não está encerrado. E um novo elemento pode ainda desmanchar completamente esses álibis, essas caras de pau que aparecem aqui dizendo que não tem nada a ver com o crime. imagine só que entre as unhas da menina que foi sufocada porque ela foi sufocada estavam alguns vestígios de pele. E aí a pessoa que a sufocou, que a esganou, não imaginava, né? Não imaginava que existe uma maneira. Aliás, a polícia, a criminalística e a polícia forense têm condições de fazer o levantamento do DNA e comparar esse material com o material dos três. E aí? Depois de comparado esse material de DNA com esse que estava encontrado ali entre as unhas da menina que fez isso no momento em que tentava sair das mãos de um assassino. Aí, literalmente, a casa vai cair, né? Porque já caiu. Já caiu. Observe bem. Isso me chamou muita atenção, sabe, Marcelo Asmar? Eu fiz aquelas perguntas ainda sem as informações principais com relação ao ramal. Mas depois eu fui entender por que ele gaguejou tanto quando eu perguntei por que ele queria dizer que já tinha ido no ramal tumbira. Eu fui entender depois por que ele gaguejou e ficou nervoso no momento em que eu fiz a pergunta. Porque ele tinha o interesse de levar, inclusive, a imprensa a um outro caminho. Ele tenta o tempo todo desviar o foco do assunto, mas comigo o negócio é diferente. E aí, depois, eu fui entender que ele fez isso desde o início. Ele tentava levar a polícia para todos os outros ramais, com exceção do tumbira, onde estava o corpo da menina. Aqui. Aí a polícia começou a se perguntar mas por que? Esse cara está fazendo alguma coisa errada. E aí começou a levantar provas, testemunhas. A menina estava brincando, brincando na praça, serve bem, numa pracinha próxima à escola, com outras crianças. No momento em que parou o carro, a mulher pegou a menina à força, botou dentro do carro e foram embora. Só que uma dessas testemunhas que estavam ali conseguiu anotar parte dos números da placa que coincidem com o carro do Gibevan. será que é produto da imaginação de alguém? Pessoas viram no horário em que a menina desapareceu o carro do Gibevan em alta velocidade, manobrando dentro do ramal tumbira. Mas será que ele estava já procurando a menina sem ela sequer desaparecer? Outra coisa, ele chegou a um posto da guarda municipal reclamando a falta da menina junto com a mãe, sendo que só a mãe até este momento sabia do desaparecimento da menina. Mas que interesse! Logo ele, e isso também chamou a atenção da polícia, logo ele, logo ele que nunca teve interesse em assumir a paternidade, em pagar os 100 reais de pensão exigidos legalmente, obrigatoriamente pela mãe da criança, agora se mostrava preocupado com o sumiço da pequena Graziana. São coisas que não se encaixam. E que à medida em que a polícia vai investigando, tornam ainda mais fortes os argumentos que a justiça utilizou para pedir a prisão provisória desses três que são envolvidos na morte de uma inocente de nove anos, tragicamente assassinada e que teve o corpo abandonado em uma área rural do município de Altazes. Não é por menos que a cidade ficou empolvorosa, que a cidade ficou revoltada cobrando aquilo que todos nós também cobramos diariamente aqui, justiça. Amaral, eu quero só lembrar aqui, trazer essa informação para o pessoal que está em casa, porque muita gente deve estar em casa se perguntando, ué, mas existe o exame de DNA? Como é que ele nega a paternidade da menina? Ele não é realmente o pai? Funciona da seguinte forma, minha gente, para quem ainda não sabe, para quem nunca entrou nessa disputa para cobrar a pensão, quando uma mãe tem o filho e o pai não quer assumir, ele é convidado a fazer o exame de DNA na justiça. se esse pai se nega a fazer esse exame e muitos deles sabendo que eram realmente os pais acabavam se negando justamente para não ter que pagar a pensão alimentícia, os nossos tribunais superiores, o Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, decidiu, pô, se o pai quiser fazer o exame, ele vai poder provar se ele é pai ou não. Se ele não quiser, a justiça resolveu presumir que ele é o pai, que a gente parte daquele pressuposto que quem não deve não teme. então existe muito a probabilidade desse caso aqui do pai ter se negado a fazer o exame de DNA e ainda assim o juiz ter estabelecido a pensão de 100 reais porque ele não teria como negar se existia um DNA ali comprovando a paternidade dele. Ele deve ter se negado a fazer o exame e por isso estava essa disputa toda. Agora, DNA é uma prova que não se discute, é uma prova biológica, científica, comprovada em laboratório e que não tem para onde se discutir. Então o pedaço de pele vestígio de cabelo, qualquer tipo de vestígio humano que tiver no corpo da Graziele que não seja dela vai ser batido com os três DNAs que serão colhidos ali dentro da delegacia. Agora, Amaral, se ele resolver se negar também porque ninguém pode fazer prova contra si, é a questão do bafômetro que a gente traz aqui, ele pode se negar a fornecer material genético, saliva, pedaço de cabelo para poder bater com o DNA que estava no corpo da Graziele. Só que se ele se negar é mais uma prova de que foram os três, Amaral. Mas alguém da família pode fazer, né? Essa é a questão, não precisa só ser ele para comprovar, né? É uma questão séria isso. O exame de DNA hoje pelo mapeamento de todo o material genético pode, inclusive, parentes de terceiro grau tem como se constatar isso. Então, é algo que realmente derruba, derruba todos os argumentos até agora, argumentos fraquíssimos, inclusive. Por isso que eu os chamei de cara de pau, né? Fala com os três aí. Por isso que eu os chamei de cara de pau, porque são argumentos muito fracos, muito fracos, que não se sustentam. Inclusive, horas depois da menina ter desaparecido, horas não, pouco tempo depois, eles foram vistos lavando o carro, tirando tudo de dentro, sacudindo, exatamente para que não fosse encontrado nenhum vestígio da pequena Graziele, que foi brutalmente assassinada. Agora, o que a gente quer é que todo esse conjunto de prova, todo esse trabalho da justiça seja complementado e forneça argumentos suficientes para que a justiça faça o trabalho dela. E o trabalho da justiça, eu vou dizer qual é? É condenar os três pela morte de uma inocente de nove anos. São 11 horas e 24 minutos, você que está ligado com a gente, obrigado pela audiência diária, este é o Agora, o programa da sua comunidade. Sua participação é muito importante, ligue, participe, denuncie, interaja conosco por meio do nosso número do WhatsApp. Enquanto você faz isso, a gente prepara a música e também dica de Marcia Lasmar, fique atento. Amaral, deixa comigo, gente, eu quero falar com você que está aí sentada no sofá, como é que você quer estar daqui a 10 ou 20 anos, com certeza bonita e jovem, não é mesmo? Então comece agora a tomar em make-up e rejuvenescedor, vejam como funciona. Comece agora a tomar em make-up e rejuvenescedor. Em make-up e rejuvenescedor contém bionutrientes ativos que agem nas camadas mais profundas da pele, onde os cremes não alcançam. Em make-up previne a formação de rugas e deixa a pele mais firme e jovem. Faça o tempo parar pra você com em make-up e rejuvenescedor. Viu só? Em make-up e rejuvenescedor ainda possui colágeno que aumenta a elasticidade dos tecidos prevenindo a formação de rugas deixando sua pele mais firme e com um aspecto mais jovem. Faça o tempo parar pra você também com em make-up e rejuvenescedor. Em make-up e rejuvenescedor um novo conceito de beleza. Comprove! Em make-up e rejuvenescedor está à venda em todas as farmácias do Brasil e ao chegar à farmácia não aceite outro. Troque de farmácia mas não troque de produto. Você compra em make-up e rejuvenescedor a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Amaral, é contigo! Obrigado, Marcelo Asmar. 11 horas 26 minutos vamos pro intervalo mas não de qualquer jeito vamos de música, meu amigo vamos de samba! Vamos lá! Feliz Abel! Beijo, meu amor! Pode me esperar que eu tô chegando aí hoje adianta o bicho pegar eu quero aquela lingerie e aquele jeito de olhar é muita lenha pra queimar e quando a gente acender vai dar trabalho pra pagar e só vai dar eu e você no segundo andar pode guaraná e amendoim hoje eu tô afim de caprichar é que só você me deixa assim com a boca seca pra beijar tira o cadeado do portão bota aquele vinho pra gelar deita cheirosinho e põe um som e um incenso pra climatizar é muito chandão e tudo de bom pra desestressar a luz em neon ajeita o batom depois que eu borrar canta aí, canta aí é muito chandão e tudo de bom pra desestressar prepara o grelhado que a gente tá chegando é muito chandão é muito chandão é muito chandão depois que eu borrar pode me esperar que eu tô chegando aí hoje é dia do bicho pegar eu quero aquela lingerie e aquele jeito de olhar é muita lenha pra queimar e quando a gente acender vai dar trabalho pra pagar e só vai dar eu e você no segundo andar pode, guaraná e amendoim hoje eu tô afim de caprichar é que só você me deixa assim com a boca seca pra beijar tira o cadeado do portão bota aquele vinho pra gelar deita cheirosinho e põe um som e um incenso pra climatizar é muito chandão e tudo de bom pra desestressar a luz em neon ajeita o batom depois que eu borrar é muito chandão e tudo de bom pra desestressar a luz em neon ajeita o batom depois que eu borrar é muito chandão e tudo de bom pra desestressar a luz em neon ajeita o batom Depois que eu borrar É muito chandon Pra desestressar A luz em neon Ajeita o batom Depois que eu borrar Deixa rolar Namora pra quê? Mal me conheceu E já quer meu coração Eu tô ausente pra romance Agora minha vai me dar um lance Aí, pente, rala, cara, cara Minha, tara, te matando de tesão Deixa eu tirar a sua roupa Deixa gostinho na sua boca Vai por mim, é o melhor a fazer Compromisso, mas sério, não dá Vê se esquece essa ideia, meu bem Tô curtindo ficar com você Mas sem essa de se apaixonar A gente se vê Mata a vontade Depois cada um pro seu lado Até logo, vai, vai Deixa acontecer Um lance é um lance Assim ninguém perde a paz A gente se vê Mata a vontade E depois, vai dar um pro seu lado Beijo, Nath, dá para o impacto Deixa acontecer Um lance é um lance Assim ninguém perde a paz Deixa rolar, namora pra quê? Mal me conheceu E já quer meu coração Eu tô ausente pra romance Agora minha vai me dar um lance Aí, pente, rala, cara, cara Minha, tara, te matando de tesão Deixa eu tirar a sua roupa Deixa gostinho na sua boca Vai por mim É o melhor a fazer Compromisso, mas sério, não dá Vê se esquece essa ideia, meu bem Tô curtindo ficar com você Mas sem essa de se apaixonar A gente se vê